Então a minha última pergunta é sobre isso, você acha que o aborto devia ser descriminalizado no Brasil? Eu acho que o aborto deveria ser descriminalizado, sim, porque evitaria mortes, porque a gente sabe que a terceira ou quarta causa da mortalidade materna é o aborto provocado, o aborto mal feito, porque o aborto aí todo mundo faz, todo mundo sabe, mas ele é crime para a mulher pobre da periferia que não tem condições de procurar uma clínica, porque as mulheres de classe média, elas sempre fizeram. Discriminalização do aborto, a gente não está pensando na mulher que tem uma posição social de classe média alta, porque ela tem acesso a esse recurso com facilidade. A gente está pensando na grande fatia da população que são as mulheres que usam o sistema público de saúde. E daí a relevância, o aborto não é uma questão moral, o aborto é uma questão de saúde pública, porque essas mulheres ficam com sequelas, elas acabam tendo problemas futuros de fertilidade, elas podem morrer num aborto clandestino. Deveria realmente legalizar isso, de verdade, sabe, eu luto muito para que ocorra, para que demais mulheres venham sentar com você e te falar, hoje eu estou feliz, porque hoje eu consegui, do que eu chegar para o céu, morreu aquela, porque foi tentar uma coisa que é indevida, entendeu? Se acontecer com o filho de um presidente, se acontecer com o filho de um governador, de um deputado, você acha que eles vão procurar ONG? Eles não vão procurar, eles vão fazer por eles mesmos, eles vão lá pagar e abortam a minha filha. Pronto, acabou. E aí? E a gente que precisa. Agora, você imagina o que acontece num negócio que está na ilegalidade, entendeu? O que tem de mulher que deve sofrer com abusos os mais variados e que não tem nem para quem denunciar e está sozinha, entendeu? O que as evidências dizem é que é muito mais seguro você fazer um a mil do que você levar essa gestação a termo ou você tirar um dente do siso. Quando falam que o aborto é inseguro, que vai trazer riscos à saúde, a gente entende que é a clandestinidade, que quando é feito dentro da segurança que só a legalidade ela proporciona, a gente vê que as estatísticas elas estão totalmente a favor do tema da descriminalização do aborto. Então, quando você legaliza e descriminaliza, você reduz dano em relação à mortalidade materna, você reduz dano em relação ao aborto de repetição e você dá acesso a um direito humano. Ninguém deve ficar grávida obrigatoriamente. As pessoas precisam realizar abortos não porque querem, muitas vezes, mas porque precisam. Isso é um fato que acontece, independente da minha e da sua opinião. E vai continuar acontecendo. O aborto está na história da humanidade há séculos. Ele sempre esteve na história da humanidade. Inclusive o posicionamento político da igreja, do Estado, ele muda de acordo com os interesses deles. Não pode ser que os interesses das mulheres estejam abaixo disso. A criminalização não traz nenhum efeito positivo. No Brasil, saíram pesquisas recentes dizendo que uma a cada sete mulheres realiza um aborto até os 40 anos de idade aqui no nosso país. Além disso, esse dado é ainda maior para mulheres negras. 46% maior quando a gente está falando de mulheres negras. Então, a criminalização não reduz o número de abortos. Mas o que a criminalização faz? Ela empurra as mulheres e pessoas que estão diante de uma gestação indesejada para procedimentos inseguros. Então, o que a gente tem de efeito atual é um efeito muito grave, tanto para mulheres que morrem por conta de procedimentos inseguros, quanto para mulheres que têm agravos em saúde, são internadas, são hospitalizadas, em razão da criminalização do aborto. Descriminalizar seria, totalmente, seria retirar do código penal, retirar o aborto da questão penal e colocar, que aí seria legalização, numa perspectiva da saúde, de uma necessidade de cuidado, porque só retirar também não resolveria o problema. A gente precisa regulamentar e oferecer isso no serviço público, como é feito, por exemplo, na Argentina. A gente precisa regulamentar e fazer isso no serviço público, como é feito, Quando você legaliza o aborto, você também amplia a discussão sobre direitos sexuais reprodutivos. A legalização do aborto, eu sempre falo, ela é a ponta do iceberg. O iceberg é a gente ter educação sexual reprodutiva, escolher sobre engravidar ou não, sobre responsabilizar o seu corpo, contraceptivos de qualidade. Em terceiro lugar, aborto seguro para que as pessoas não morram. Então, assim, para mim, legalizar o aborto, na verdade, é você garantir um sistema de saúde que acolhe as pessoas que já decidiram interromper a legislação. As pessoas já decidiram. Então, não é sobre permitir ou não permitir a legalização do aborto, porque é isso que as pessoas precisam entender. Quando a gente está discutindo a legalização do aborto, a gente está discutindo sobre, nós vamos permitir que as mulheres interrompam ou não vamos permitir que as mulheres interrompam, não. A legalização do aborto é assim. Nós vamos garantir que essas mulheres interrompam com qualidade ou se essas mulheres morram ou tenham consequências graves de saúde. Meu corpo não é cheio, nem nesse estado que quer me invadir em sua tropa, em seus cavalos. Meu corpo não é seu